Não, desisti do meu negócio, não. Houve um momento na minha vida que, por conflitos de família, de acionistas, eu cheguei a pensar que o futuro era muito claro pela frente. Não havia espaço para continuar o abílio e a família dirigindo o mesmo negócio. E eu pensei em ser eu a sair, numa determinada altura. E até propus isso para a minha família. Eles recuaram, não quiseram, e aí eu propus o inverso, de que fosse eu a continuar e eles a saírem. Mas eu nunca, por mais dificuldades que eu tenha encontrado, nunca pensei em desistir deste negócio que eu conheço tanto e acho que sou uma das pessoas que tem um conhecimento mais amplo desse setor, eu diria até sem muita pretensão. Acho que em termos mundiais, enfim, é difícil encontrar uma pessoa que tenha se dedicado tanto e conheça tanto esse setor.